Galera, tamo aqui ó Nosso galinheiro Dando uma volta aqui Olha o que que eu descobri aqui Olha como tá isso Isso é um pé de araçá Cê tá doido Olha aí O gado tá até arrastando no chão Tão pesado aqui Só o araçá Que não conhece aí Olha Que é fruta E aqui Esse aqui eu não sabia não galera Agora tem outro lá Foi comprado, nós plantamos Eu vou mostrar pra vocês, é diferente Até a folhagem Tá aí ó Araçá Quem conhece aí Aí nasceu aí Por conta própria E eu vou Tá mostrando o outro pra vocês Pra vocês verem a diferença Desse Esse é o Que nasce em M&M Na natureza E aí galera Eu tô vindo aqui pra mostrar Esse outro pé de araçá Pra vocês Olha como é que é diferente As folhas Foi comprado Olha a fruta Como é diferente Mais escura Fica maior Que aquela lá Esse é o comprado Esse é o comprado Tem flor Até as folhas São diferentes A folhagem Ela é maior Mais fina Essa aqui é mais áspera É o carregado De um botãozinho Pra sair As folhas Também É diferente É isso aí galera Nossa vida na roça Aí É isso aí galera Dê seu like aí Curte Compartilha aí Tá aí Esse foi o comprado Esse pé de araçá Aqui O outro lá é da roça Diferença que ele dá O outro lá dá assim Olha as gaias Aqui ó Por isso que ele dá Embuchado Um com o outro Diferença Ele dá nas gaias Pode ver que as gaias Que nem folha Não tem Ele só tem na ponta Que dá muito É isso aí galera Vamos ficar por aqui